Vai começar a putaria, vai começa a putaria Vai começar a putaria Tá lançando uma dança danada Taca a bundinha pra trair sacoalha Taca sacoalha, taca sacoalha Taca a budinha pra trás e sacolha Taca a sacola, toca a sacola Taca a sacola, toca a sacola Taca o agulho, galera Safada As novinhas tão lançando esse passinho foda demais As novinhas tão lançando esse passinho foda demais Joga o corpo pra frente e clina o corpo pra trás Vagabuceta pra frente e clina o corpo pra trás Vai, vai, vai safada Vai, 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 vai Sem pra vida no xeré 4 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 Taca a sacola, tá na minha sonda Tá lançou numa doção danada, numa doção danada Taca bodinha pra trair sacoalha, tá com sacoalha, tá com sacoalha Taca a budinha pra praia e sacola Taca a sacola, taca a sacola Taca a sacola, taca a sacola Taca a sacola, taca o agulho velho Safada, as arravinhas tão lançando esse passinho foda demais As arravinhas tão lançando esse passinho foda demais Joga o corpo pra frente e clina o corpo pra trás Joga a bolsa e toca a frente e clina o corpo pra trás Vai, vai, vai safada Vai, 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 vai vida do ser equado Todo ser equado, todo ser equado Todo ser equado, todo ser equado Oito que vai ser a cara minha Vai, 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 vai Vai, 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 vai parceiro Boa! Boa!